Sabia que ligar pedais de overdrive dentro da sua pedaleira não é nenhum bicho de sete cabeças? Ah, e eu te digo mais, a relação de regulagem é a mesma de pensar como se isso fosse ligado no seu amplificador. Dentro de qualquer pedaleira você vai ter a emulação dos amplificadores e caixas. Se você estiver trabalhando em linha, você vai trabalhar com essa emulação de pré-amplificador e caixa. E aí existe um recurso na sua pedaleira que se chama loop de efeitos. A grande maioria das pedaleiras tem esse loop de efeito, que você observa pelas palavras SEND e RETURN. O SEND envia o sinal da pedaleira para o input do seu pedal e o OUT do seu pedal volta o sinal para o RETURN. Dessa forma você escolhe em que lugar da cadeia ele está e você pode colocá-lo na frente do amplificador. Regulando um bom som limpo, como um Fender Twin por exemplo, você consegue resultados excelentes com os efeitos da pedaleira e o seu pedal, assim como esse. Regulando um bom som limpo, como um Fender Twin por exemplo, você consegue resultados excelentes com os efeitos da pedaleira. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e compartilhe.